A polícia investiga a tentativa de transferência de 3 milhões e saques bancários realizados pelo ganhador da Mega Sena encontrado morto na rodovia dos Bandeirantes em Hortolândia, no interior de São Paulo. O corpo de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi abandonado apenas com a carteira e alguns documentos. Jonas desapareceu na terça-feira e a família registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia. Segundo a investigação, na data do sumiço, Jonas entrou em contato com a gerente do banco para transferir 3 milhões, mas a transação não foi autorizada. Horas depois, a vítima realizou dois saques no valor de R$ 1.000 e fez um PIX no valor de R$ 18.600. Segundo informações da polícia, as transações teriam acontecido na agência física do banco, localizada a 14 quilômetros da casa da vítima. Helen Santos para o Todo Dia News. Tchau.